Improvisação, vi que vim, cê tá na minha mão Rima não, eu sou T-Go Gold, disco de vinil Rima boa dela, vocês viu? Não, que pena Se vai morrer, vai morrer ou vai matar Se você fazer, eu corre e virar Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Agora é na voz Cê já perdeu todo o seu talento Fazendo de freestyle Eu já tenho o dobro de argumento Cê sabe muito bem que eu faço minha rima Por isso mesmo eu faço canções Eu tô rimando com a voz, cê só rima com o pensamento Eu que trago vibrações Cê tá ligado, cê pode até me encarar Eu vou olhar no olhar, sabe que cê não vai intimidar Sinceramente, parceira, você tá ligado Que eu faço na versatilidade Acabou o microfone, já perdeu toda a sua estabilidade É contra você, é ataque e resposta Vamos ver se você tem Porque na minha frente Eu já vi que só rima o que te convém Por isso que eu faço aqui no Proceder Rima no Depay vai te bater Pode ser a Vic V, mas não tem free Por isso eu não vi talento em você Só que agora eu provo que você vai ver Abriu o seu olho Eu não vim pra enterter Vim pra cegar Eu vim até para te explicar É vibração, é só na voz Eu falo até estourar Até todos me escutar Até todos me sentir Cê falou que é Vic V Só a Vic V sentir Porque cê sabia que Cê falou de vibrações Só que cê não sabe aquecer Todos os corações E eu aqueci Eu ameço Você sabe que eu mantenho Eu faço meu empenho Aqui não é só desenho Falou que eu tô sem talento E eu rimo pra esse povo Se eu perco meu talento Disposição Eu conquisto de novo Porra, a bagulha da mãe Mano, meu Deus do céu Bate na parada, 27 Ae, barulho quem gostou Das imagens de Vic V Gente, mente, barulho quem gostou Das imagens de depois E quem terminou Porra, a gente vai Volta Bonita, né? Na moral, vem na vibe, família Batalha da leste O bagulho é a trincheira Só soube, vive Que manda as verdadeiras Batalha da leste O bagulho é a trincheira Só soube, vive Que manda as verdadeiras Uou, 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 uou Uou, uou, uou Cê falou que eu sou sem talento A sua ideia não tá errada Realmente sem talento É que a mina é esforçada Essa que é a diferença Eu vou te explicar Sem talento Eu nasci com as minhas pernas Pra andar Eu vou andar Até a minha sola calejar Não sei se cê entende Então venho pra explicar Porque cê pode ter certeza A vassaladora Até meu pé caleja E eu vou, vou de voadora Essa que é a diferença Que é a rima em brasa Eu sem andar Até eu criar minhas asas Eu quero ver Se você é MC de resposta Eu tenho pé E eu vou ter uma asa Nas minhas costas Porque você sabe Que eu sou diferente Asa nas minhas costas E um tiro pra MC Da minha frente Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vamos lá, ei Rimas em 3, 2, 1 Rimas Realmente você é até talentosa Me contradizo Por isso que a rima é cabulosa Cê vibra coração Aqui é só titano O corpo é um instrumento Coração eu tô tocando Fechou É dessa forma quando eu começo Sinceramente com você agora Eu nem me estresso A mina é sem talento E não é esforçada Tentou seimar sobretudo E nunca rimou nada Que pena Por isso que essa aqui é a parada Sinceramente Cê tá com a pé calejada Por isso que cê não arruma nada Pode calejar o seu pé Cê não tem um terço da caminhada Mostrando que eu te ganho com as minhas palavras Não adianta Porque agora esse é o abate Você não tem talento E hoje vai tomar chocolate Terceiro 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 round Na casa Cê aceita no cinto Terceiro Terceiro Óbvio Como que vamos então Enquanto o ar Só quem pôr Dados Dedos iguais Começa 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 Dois versos Quatro vezes de cada Só quero a atenção de vocês E eu vou fazer uma pergunta Muito simples mano Que as pessoas fazem bastante Inclusive quando é dia de batalha Quem quer batalha boa Grita o quê? Seque Enquanto minha mãe tiver de vida Eu não vou descansar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Cabelo branco aparecendo Eu não tenho tempo a perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vendo o ovo 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 É Como eu te falei Eu tô tocando até coração Pode até falar o gerador Eu tô aqui na nova geração Só que você vai perder Rima na agora Rima sem plora Porque o gerador fez a poluição Ouvindo você Essa foi a lição sonora Você quer Tá na próxima geração Só que aqui Não tá não Causou a sua extinção Porque próxima geração Pra você eu faço fim Mato esse MC Pra ele não reproduzir Eu sou agora de priorização Sinceramente vim Se vi agora Vou te mostrar Que você tá na minha mão Eu não sou a próxima geração O seu freestyle pra mim é delinquente Eu sou MC de verdade Eu não quero ser o futuro Hoje eu vim ser o presente Então prova Porque até agora Você não fez nova Eu vi que sua rima Que nunca te decora E o que eu travei Mas agora eu vou dizendo aqui Que essa é avalanche Eu travei Porque tava fácil demais Eu queria só te dar uma chance Sem saudade Essa é decorada Mas tudo bem Você sabe que rimando agora Com você o Depay acaba Ela falou que é de reproduzir Fazendo agora no improvisado Reproduziu as suas decoradas Infelizmente esse disco tá arranhado Você não se situa Já que é disco Eu sou tipo squash Então pega agulha Porque eu sou cirúrgica Não sei se você pega Não é sensei É porque é agulha de DJ Você não sabe Não manter Eu sou agulha de improvisação Vi que vi Cê tá na minha mão Rima não Só de go-go Disco de vinil Rima boa dela Vocês viu? Não Que pena Se você quer rimar com o Depay Melhora o seu nível Caso ao contrário Desiste Desiste Caralho Tá ligado? Você é um Batalha da Leste De qualidade Vamos que vamos Certo? Agulha? Ó Por ordem de rima Barulho quem gostou Das rimas de Vic Diferentemente Barulho quem gostou Das rimas de Depay Vai pro próximo Da hora Barulho pra Vic Vim também Que ama Barulho